Olá os amigos que acessam o canal Apewad, esse vídeo é informativo, vou deixar atualizando aqui, é para o Pix do Banco BS2. A novidade é para facilitar suas transações financeiras, neste novos tempos você vai precisar de um banco completo pronto para ir além. No app BS2 você tem conta digital gratuita, investimentos, conta de internacional, soluções de câmbio, tem tudo isso mesmo. E agora o Pix disponível 24 horas por dia, 7 dias de semana. E tudo isso aproveitem em um só lugar. Aqui é nesse clima de mudanças, melhorias, inovações que a gente segue. Há certeza que o BS2 está pronto para tudo, está mesmo, o BS2 está maravilhoso, prontinho para todas as funções. Deixa eu ver se o deles já está funcionando plenamente. Deixa eu terminar de instalar que eu dou uma olhadinha. Pronto, essa abertura mudou totalmente, o aplicativo agora do BS2 mudou total. Eles já liberaram tudo aqui, está vendo? Recebi com QR Codex, que isso aqui é do Pix, tá? Pagar com QR Codex, minhas chaves, transferência para chave Pix, Extrato Pix, meus QR Codex e Pix copiar e colar, que é quando a chave é aleatória e perguntas frequentes. Está lindo esse local aqui do Pix. Veja e compartilhe a sua chave cadastrada do Pix. Está muito, muito bem feito, muito bonito. O Banco BS2 arrasou. Botou 8 funções em uma explicativa. O Banco BS2 está de parabéns. Achei muito massa, estava faltando aqui a entrada deles para estar plenamente funcionando, como agora já está, né? Então é isso aí, gente. Eu tenho um aqui, só vir em transferir, quando você quiser transferir, celular, CNPJ por e-mail, chave aleatória e agência e conta. Quando você quer transferir para uma conta bancária que não tenha o Pix. Está muito incrível o BS2, é um banco incrível. Muito bom mesmo, parabéns para o BS2. Alcançou aquele nível dos bancos que eu tinha falado, que já está tudo pronto. Gente, eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser comprar alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal. Eu vou executar a sua compra e ser feliz. Moderninha de Mato, câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também. Sistema operacional Android 4G. São incríveis as máquinas. Mas eu vim das seis máquinas do PagBank. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago, também eu deixo os links. É só executar a compra e ser feliz. Mercado Pago, Ponte Smart, câmera na frente, câmera atrás, Flash LED. Máquinas incríveis, tá? Eu também tenho parceria com o Infinity Black. Quem quiser só executar a compra da sua Infinity Black. A Infinity Black tem uma porcentagem bem baixinha. Agora é só venda com o CNPJ. Você clica no link que eu deixei. Executa seu cadastro. Como seu CNPJ, compra a máquina. Caso, por algum motivo, você não seja aprovado, que será difícil você não ser, aí eles te devolvem dinheiro no estorno mesmo que você passe. Se inscrevam no canal, dê um joinha. Obrigado a todos que seguem o meu canal. Tá muito massa, ó. O detalhe aqui, ó. Esse aqui é o Pix do BS2, ó. Já está tudo pronto nessa atualização. Mudou a abertura do banco. Tá lindo demais. Os cartões dele estão lindos. Está tudo funcionando perfeitamente. Um escândalo. Amei. O Pix do BS2 ficou muito perfeito. Ficou tudo bem fácil de fazer. Tudo explicativo. Tá jóia demais. Tchau, tchau a todos. Continue se inscrevendo. E obrigado a todos.